Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim mostrar um pouquinho também do meu trabalho, me apresentar de uma forma mais especial para vocês através de uma live e trazer essa maravilha que é falar sobre as ervas. E falar sobre as ervas é uma delícia para mim, tem sido maravilhoso. Eu sou Daniela Moreira, sou criadora e gestora de um aconchego de ler, ervas ancestrais. E as ervas vieram até a mim de uma forma muito especial mesmo, em um momento que eu estava em um momento não muito bacana, de problemas mesmo uterinos, e que utilizei as ervas para resolver quase todos eles, principalmente a relação das cólicas. Eu tinha constante escape de sangue por conta de um mioma que eu ainda tenho. E as ervas, elas me salvaram nesse momento justamente em que eu vivia esse transtorno de praticamente sangrar todos os dias. Então, foi para mim uma salvação. E foi através de chás e pequenas mudanças na alimentação. Naquele momento, ainda há dois, três anos atrás, foram pequenas mudanças na alimentação e a utilização de chás. E foi para mim realmente o que me salvou. E depois disso, eu continuo pesquisando, continuo me interessando, trazendo as ervas para mais perto de mim. E foi que eu descobri as tinturas, né? As tinturas que me salvaram das cólicas menstruais definitivamente. Então, hoje eu posso dizer que eu não sinto 100%. Oi, Renata! Boa noite, gente! Bem-vinda que está chegando. Então, eu vou pedir para quem quiser deixar perguntas, deixem na caixinha de perguntas, né? Porque enquanto eu estiver aqui preparando, e eu vou preparar aqui ao vivo para mostrar a vocês, então vai ser mais complicado eu fazer a leitura aqui, tá bom? E aí, eu fui utilizando as tinturas de ervas, experimentando mesmo, e foi um momento para mim muito bacana, tá? De, justamente, de redescoberta, de entender que menstruar não é um sofrimento. Quando eu parei de sentir cólicas, eu entendi que menstruar não é um sofrimento, tá bom? E aí, foi para mim, assim, a redescoberta de que naquele momento também eu poderia fazer minhas tarefas diárias. Boa noite, Neila! Seja bem-vinda! Gente, clica aí muito nesse coraçãozinho aí, e divulga também para as pessoas nessa setinha, manda live para outras pessoas, para outras mulheres, para quem menstrua, para quem sente cólicas menstruais, e quer realmente ter o acesso a informações sobre reservas, sobre os processos naturais, as técnicas ancestrais, e que não sabe por onde começar. Então, eu vou mostrar hoje como fazer uma tintura do zero, e vai ser muito importante, né? Então, clique abaixante nesse coraçãozinho aí, porque divulga também, né, através dessa informação, e na setinha, encaminhando a live para outras pessoas. Vai ser muito bacana, tanto para mim, né, que vai divulgar aqui também a página, mas para outras pessoas também, que vão ter acesso a essas informações. E eu, né, comecei a fazer as tinturas, e a tintura que eu primeiro fiz foi essa daqui, que é a de unha de gato, o chi amarelo e perruxo, né? Porque eu tinha o intuito de tratar mioma, né? Tratar o mioma que eu tenho. Mas, nesse tratamento, eu consegui, né, não sentir cólicas através do uso dessa tintura. Então, na primeira vez que eu usei ela, eu usei durante sete dias, antes da misturação chegar, e quando a misturação chegou, eu não senti cólicas nenhuma. Eu fiquei assim, como assim? Não tem cólicas esse mês? Eu não vou ficar na cama, prostrada? Eu não vou ficar dependendo de outra pessoa para fazer minhas coisas? Quando eu tinha essa outra pessoa, né, que é minha mãe ou minha irmã, ou alguém mais próximo? E, não, eu fiquei muito tranquila, sem cólicas, passei os três dias menstruadas, menstruada e muito, sabe, fazendo tudo, fazendo minhas tarefas diárias, fazendo tudo o que eu precisava fazer, sem precisar tomar, inclusive, nenhum medicamento. Então, eu tomava de dois a... de, vamos dizer assim, uma cartela de comprimidos durante esses três dias, né? Que eram... de duas em duas horas, eu tinha que tomar um comprimido para dor. Porque se eu não tomasse, a cólica vinha novamente, e atacava novamente. E fora as outras coisas, né? Muito coágulo, muito coágulo, que era justamente o que me dava cólica, uma menstruação pouquíssima, né? Mais que os coágulos, eles tomavam conta. E aí, tudo isso foi melhorando com o uso dessa tintura maravilhosa que eu falei para vocês agora, né? Que, inclusive, eu vou ensinar a fazer ela. Ela já está no e-book, né? Do que eu vou fazer a oficina. Ela já está lá. Todas as informações sobre essas ervas lindas e maravilhosas, que é o hiperroxo, o chia amarelo e o hino de gato. E tem todas as informações sobre elas, né? Elas são onogésicas, ajudam a tratar a menstruação, né? Com coágulo, ajuda a tratar a mioma, ajuda a trazer, inclusive, a fertilidade, né? Para a mulher, para as mulheres aí que estão pensando em engravidar, para as mulheres que querem gestar, né? Querem ter a gestação, né? E ter o filho. Ela vai ajudar muito, porque ela vai curar a mioma, ela cura cistos, né? E, na verdade, essas ervas, né? Elas servem para tudo isso. E elas trazem justamente de volta, né? A fertilidade feminina. Então, ela é excelente, essa tintura, justamente, né? Não está realmente, né? Nesse intuito. Eu recomendo muito tomar essa tintura, né? Mas... Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Só porque aqui deu uma pausa no vídeo, né? Acho que a internet não estava muito bacana. Mas com alguns cuidados. Neila, meu amor, eu vou te pedir para deixar a... Eu fiz a vaporização. Quando chegou a menstruação, a cólica, porém, bem reduzida. Você fez a tintura ou fez o chá com a arueira, é isso? Você pode também tomar esse daqui, tranquilamente, ou o chá também, né? Eu fiz a tintura porque, para mim, era o mais... O melhor, porque eu ia para... Saía, né? De casa. E para carregar chá, né? Muito chá. Porque ele tem que ser no mínimo um litro de chá por dia. Então, para eu tomar esse chá todo, levar ele para fora de casa e tudo mais, era mais trabalhoso, né? Então, aí a tintura foi o que me ajudou justamente porque ela... Eu tenho que tomar o mínimo, né? Então, se eu tomar 30 gotas dessa tintura, vai equivaler a uma xícara de chá, mais ou menos dessa daqui, né? De 300 ml. Essa daqui é um pouco maior. Mas, 300 ml é 30 gotas da tintura de ervas, justamente porque ela é a potencialidade das ervas, né? Então, toda a potência que tem, né? Todas as propriedades de tratamento vão ser diluídas através do meio alcoólico. Então, aqui vai estar toda a potência das ervas, né? Então, é uma maravilha justamente por isso. E aí, eu comecei a experimentar, fazer outras tinturas, né? E aí, fiz aqui de cravo. Não sei se dá para vocês verem aqui de leixinho. Deixei o cravo aqui dentro ainda. Então, você vai ver a cor, né? Diferença também, a corzinha dela para essa daqui, né? Ela é vermelhinha. Enquanto o cravo, ele é bem quase... De fungos, né? De infecção vaginal, de infecção urinária. E outras coisas também, né? Por exemplo, quem tem herpes, né? Pode utilizar ela, por exemplo, na boca. Então, ela vai ajudar e também ajudar na questão da imunidade. A tintura de calêndula. Você pode diluir ela e colocar nos lugares que estão mais afetados. E também tomar a tintura, que é muito importante, justamente porque ela traz a imunidade de volta para o corpo, né? Ela ajuda a trazer mais imunidade para o corpo. E aqui outra também, né? De amora. Que é excelente para as mulheres, né? Que estão na pré-pausa e na menopausa. Porque ela vai ajudar a diminuir os calorões. Ela ajuda a diminuir a irritação, a falta de som, né? Que os hormônios que a mulher vai perdendo, né? Aos pouquinhos. Então, eles vão sendo... É o que traz estabilidade, né? Para a gente. Então, esses hormônios, eles são muito importantes na hora do sono. Importante também na relação da secura vaginal, né? Então, a mulher que vai entrando na menopausa, que vai passando pela pré-pausa, ela vai perdendo essas informações, né? Porque o corpo, o nosso corpo tem esse... Vamos dizer assim, esse limite. Então, vai se repondo outras informações, né? Que são importantes também. Mas, aos pouquinhos, a gente vai se adequando justamente para não passar por esse momento de uma forma muito brusca. Então, a tintura de amora, por exemplo, é excelente. Tá, gente? E aí, é... Se você está trazendo informações para vocês, me digam aí direitinho como é que está. A gente está aqui ao vivo para não ficar falando sozinha. Deixa eu pegar só um frasco ali, que eu esqueci. E para fazer a tintura, né? Eu uso, né? Eu uso, geralmente, álcool de cereais. Esse aqui está até vazio. É vazio, ele está vendo? Que ele tem, né? Ele justamente pode ser ingerido, não é um álcool comum. Ele passa por um tratamento que ele pode ser ingerido ou cachaça mesmo. Eu comprei essa daqui. Mas pode ser uma cachaça mais artesanal, né? Foi a que eu encontrei por aqui. Que é 40% de volume. E dá para usar para fazer também, né? Porque é um meio alcoólico. Só não pode usar álcool comum. Por exemplo, o álcool 70, você não pode usar para fazer tintura de ervas para ingestão. Porque a ingestão, ela vai justamente proporcionar também esse tratamento. E aí tem que ser um álcool que ele te dê a possibilidade desse tratamento terapêutico. E para fazer a tintura, no geral, né? Eu faço a pesagem das ervas, né? Então, e também eu faço todo o processo das ervas que eu tenho aqui em casa. Eu faço todo o processo de colheita, secagem, né? Então, essas informações todas eu vou trazer na oficina. Tem no e-book também. Então, quem fizer a oficina não vai ficar desamparado depois que a oficina terminar. Então, o e-book vai estar lá para trazer todas essas informações de como colher, de como secar, de como fazer a tintura. Então, aqui mesmo, aqui eu já tenho ervas que eu já comprei seca, né? Mas aqui, por exemplo, eu tenho artemísia. Aqui é alfazema. Alfazema gratíssima, que é excelente, né? Para trazer calma, tranquilidade. E ela eu colhi, 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 botei para secar, né? E botei nesse frasquinho, justamente para ela não perder, né? As propriedades terapêuticas que todas as ervas têm. Aqui também, artemísia. Eu colhi aqui no quintal. Deixa eu tentar tirar um pouquinho aqui. E aí, para vocês verem aqui, né? Fica melhor assim. E aí, realizei a secagem aqui dela, né? Num ambiente tranquilo, sem sol. Sem estar muito quente. Justamente para que as ervas, elas não percam as propriedades, né? Então, as ervas, elas, para secar, elas não vão ao sol, né gente? Nem vão ao sol, nem vão para o forno. Nada disso. Então, elas secam naturalmente. E vocês estão aí ainda? Como é que é? Me responda aí. Está todo mundo gostando? Quem quiser falar alguma coisa também, dar alguma opinião, não tem problema. A gente está aqui para fazer uma troca de informações, tá? Então, é isso que... Ai, obrigada, Neila. É isso que a ginecologia natural traz, né? Uma troca de informação. Você fez a tintura de cravo. O chá de cravo, às vezes, tem um gosto, porque ele trava, né? Ele trava bastante na garganta. E é justamente por isso que ele é também excelente para fazer tratamentos, né? De inflamação. E a tintura, ela é ótima, porque ela vai trazer essa relação de não precisar tomar muito, né? Então, gotas vão nos ajudar nesse processo. Em vez de você tomar um chá, uma xícara grandona, vai tomar a... Trinta gotas ou fazendo, né? Uma sinergia, um mix, né? Dessas tinturas. Dá para ajudar muito. O chá amarelo em si só já é ótimo. Aliás, todas elas sozinhas já são maravilhosas. Mas se você experimentar elas três juntas, você vai ver que, realmente, Neila, ajuda muito para trazer mais eficiência mesmo, né? No processo. Obrigada, Aline. Ah, é isso. É isso, Neila. Acho que cada pessoa, né, tem o seu processo. O chá de cravo não funcionou muito comigo, né? Você ficou com um fluxo muito intenso. Pois é, mas aí, né, cada um tem esse processo. E aí você viu que o seu corpo reagiu dessa forma e você respeitou. O que é importante, né? A gente, às vezes, ah, um chá não funciona comigo. Eu não gostei muito, né? E aí, realmente, a gente se respeitar, né? Respeitar nosso momento. Entender que a gente pode partir para outro processo, né? Se não se deu bem, é tranquilo. Porque é isso, né? Nem tudo é a possibilidade para a gente. O que é bom para um, pode não ser para o outro. Mas, com certeza, a gente tem que se olhar sempre no nosso corpo. Olha o que o nosso corpo está dizendo. Ah, que maravilha. Que toco eu não conheço. Eu já ouvi você falando, Renata. Mas eu não conheço. E tansagem também, né? Tansagem é excelente. Eu também tenho aqui, mas ainda só... Eu plantei, na verdade, né? Eu comprei ela na feira. Utilizei as folhas. Ela veio com a raiz. Eu plantei. E ela já cresceu. Mas está crescendo aos pouquinhos. E aí, é uma pretensão também, né? Minha, ter todas as ervas aqui. O máximo que eu puder. A gente, por exemplo, não tem como ter ervas mais complicadas, né? Como cravo. Como... Para mim aqui, né? Que é mais difícil. A camomila. Mas outras ervas é muito tranquilo de cultivar. E o hiperroxo, o cheio amarelo é mais complicado, né? Mas tem algumas ervas que a gente pode cultivar em casa. E é justamente as que eu trouxe. São as mais fáceis de a gente encontrar. Que são coisas que a gente utiliza no dia a dia. São ervas que a gente utiliza até para tempero, né? Que é o orégano. Que é excelente para cólica. É excelente para... Também para outros processos, né? Como infecção, vaginal. Corrimentos, né? Então, ela é muito boa para isso. Para acalmar. E aí, vai trazer muito esse processo também do... De melhora de vários outros sintomas. Anísio estrelado é uma delícia mesmo. E traz uma quentura boa para o corpo. Eu usei muito anísio estrelado na época que eu estava com o escape de sangue, né? Eu usava anísio estrelado. Na verdade, eu usava o chá. Junto com folha de tapete de oxalá. E folha de abacateiro. Então, eu usava durante a menstruação toda. Então, para quem tem escape com mioma. Você pode usar durante a menstruação. E todos os ciclos, né? Começou a menstruação, pode usar esse chá. Que é batata. Para mim, funcionou muito bem. Em três meses, três menstruações, eu estava com zero escape de sangue. Porque o mioma, ele provoca esse escape justamente porque ele vai escamando aos poucos, né? O útero. Então, ele, principalmente, se ele estiver, for o interno como o meu, né? Então, às vezes, ele está na parede uterina, não está na cavidade. Se estiver na parede, é mais difícil de ter escape. Mas se estiver na parede, na cavidade, é mais fácil de ter escape do que fora na parede uterina, né? Então, para mim, foi péssimo mesmo eu ter um ano anticoncepcional, né? Que não era para ter menstruação nenhuma. Eu tinha esse escape quase o mês todo. E era muito complicado que eu saia para trabalhar. Tinha que sair sempre com um absorvente ou com um protetor. Porque, em qualquer momento, eu podia descer e sujar minha roupa. E aí, era bem problemático justamente por isso. E quando eu comecei a usar, até eu fui fazer um exame, né? Porque eu até acreditei que eu estava com endometriose também. A médica duvidou que eu tinha melhorado somente com chás, né? Porque ela tinha passado três semanas, se eu não me engano, de um medicamento, né? Que ele é muito forte justamente para cortar todo tipo de sangramento. E para mim, não influenciou em nada, né? E ano passado, eu tive o mesmo evento, bem parecido. Com muito sangramento. E o que me curou foi esse chá, né? Novamente, porque eu tomei medicamento na veia. Acabei de tomar medicamento, fui para o banheiro. A menstruação desceu. Então, não resolvei nada. Eu estava tomando anticoncepcional. Parei por... Três dias que eu tinha parado, a menstruação começou a descer violentamente. Então, gente, é uma coisa que realmente não vale a pena, né? Para os nossos corpos, é tomar anticoncepcional. Porque não resolve, não trata. E só vai mascarar as questões, né? Então, se alguém te disser, né? Que anticoncepcional trata mioma, endometriose, ovários policísticos, procure outra opinião, sinceramente. Porque não vale a pena, assim, eu digo, não só por mim, né? Por várias outras mulheres. Hoje mesmo, eu passei por um atendimento em que, na verdade, eu fiz um atendimento, realizei, em que a mulher está usando, né? Anticoncepcional, mas ela continuou com escape de sangue. Não adiantou nada. E ela não tem mioma, não tem nada, sim. Mas a menstruação continuou descendo, aquela borra, continuamente, né? Então, é algo que realmente não vai ajudar muito nesse processo. A alvitex eu tenho aqui. É muito mais fácil de encontrar aqui, porque a gente chama ele de alfazema, né? É alfazema branca, né? Que a gente encontra aqui. Lá no meu terreiro, na minha roça, tem. Mas eu não sei onde comprar, não, viu? Porque acho que depende muito da região, né? Aqui em Salvador, a gente tem muitos e muitos lugares. Eu já identifiquei ele. Em muitos lugares, né? E é realmente a perfeição. Eu comecei a tomar alvitex. Fiz a tintura também. Eu coloquei ela aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui fiz a tintura. Comecei a usar, né? Eu fiz a tintura no dia 4 de abril, né? Já tem mais de um mês. Mas antes eu tinha feito outra, né? Comecei a usar. Mas aí eu já estava usando o unha de gato, né? O chão amarelo. E eu continuei neles porque foi o que pra mim estava funcionando, né? O vitex, Neila, você mora onde? É de Salvador? Então, o vitex, ela é a erva mais, vamos dizer assim, né? Uma das mais eficientes pra tratar, por exemplo, a endometriose. Porque ela vai nivelar os níveis de hormônio. E vai trazer justamente esse nivelamento que vai te ajudar. Ai, gente, minha caixão já tá aqui. E vai te ajudar a nivelar, né? Os hormônios. E vai trazer essa questão de melhora da dor também, né? E tudo mais. Ei, nega! E é mais assim, o vitex, ele tem algumas questões, né? Por exemplo, pode te dar dor de cabeça, isso, baixar a prolactina. Mas pode te dar dor de cabeça, né? Pode também trazer algumas questões se o uso for muito contínuo. Então, dor de cabeça, pode trazer feridinhas também, né? Vaginal, tudo mais. Mas só que o uso contínuo, né, gente? Então, a gente, assim, diz assim, ah, cuidado ao utilizar tal erva. Então, esse cuidado é algo que, às vezes, também tem por trás, né? Várias questões, né? Então, quando você compra um medicamento, na maioria das vezes ninguém te diz cuidado, né? Então, meu sobrinho, outro dia de dois anos, utilizou um medicamento muito forte. Porque ele estava muito gripado, com febre e tudo mais. Mas, quando foi na hora de dar um chazinho pra ele, aí houve o alerta, né? E ele pode tomar essa quantidade de chá, quer dizer, mas aquele medicamento fortíssimo, não houve nenhum tipo de questionamento, né? Então, mas, né, é sempre bom a gente entender quais são os processos que acontecem. Então, é a comprovação que ele pode trazer alguns efeitos colaterais, principalmente dor de cabeça, né? Mas é algo que, realmente, se você utilizar em altas dosagens, né? Então, você utilizar, passar ali usando, principalmente a tintura que é muito forte, por muito tempo. Eu usei ela da forma correta, eu não tive nenhum problema. Eu usei ela durante um mês, não tive nenhum problema. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas, pode ser, né, assim como pra Neila, o cravo não reagiu bem em relação à menstruação, pode ser que em outro momento que você não esteja menstruada, o cravo venha servir, por exemplo, pra curar uma gripe, né? Então, pra tratar dor de garganta. Então, vai ser sempre algo que a gente vai ouvir, né? Cuidado ao utilizar tal erva, né? Claro que em doses exageradíssimas, né? A gente tem, por exemplo, o Guiné, que eu fiz até a tintura também. Deixa eu pegar aqui. Vamos essa daqui, que é excelente também pra gente, né? Porque, que é a ruda. A ruda, você pode tomar, mas claro que em doses menores. Porque a ruda, ela traz um pouquinho a mais, né? De teor de contaminação. Então, é... Contaminação não, não sei nem se a palavra seria essa. Mas, ela pode trazer, né? Um pouco de complicação a mais, porque a ruda, ela tem outros processos, né? Mas, também você pode usar. Eu usei muita tintura de ruda quando eu ainda estava sentindo cólicas, né? E ela serve pra acalmar, ela diminui o sangramento, né? Na verdade, ela traz um fluxo mais tranquilo. Então, tudo isso é excelente, né? Pra gente observar no nosso corpo. Então, não adianta te dizer que uma coisa é ruim, o que é boa, mas que seu corpo aceita de outra forma. E aí, gente, agora eu vou começar a fazer a tintura, tá? Eu faço a pesagem, sempre das ervas, tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui a câmera. Pra vocês verem aqui. Tá? E eu já volto. Aqui. Vou dar pra cá isso. E aí, eu faço a pesagem aqui, tá? E aí, essa tintura que eu vou fazer vai ser de camomila, né? Pra trazer tranquilidade, pra trazer calma. Deixa eu pegar aqui. E aí, lembrando que todo o processo, né? De fazer a tintura, a gente tem que estar com as mãos higienizadas. Higienizadas, a gente tinha higienizado antes, tá? Todo o material higienizado também. Se certificar de que as ervas, elas estão frescas na medida do possível. Claro que aqui tá seca, mas... Pra entender que ela tá boa, né? Não tá mofada, tá com cheirinho bom. Essa camomila mesmo tá maravilhosa. Ela tá bem novinha. Aí, aqui eu vou fazer até metade da receita, geralmente, que eu faço, tá? Aí, aqui eu pesei ela. E coloco aqui dentro. E aí, gente, essas informações, como eu falei, todas estão... Vão estar na oficina, tá? Que vai arredar agora no mês de junho. As inscrições já estão abertas. Para a realização da oficina de extintura de ervas para a saúde ginecológica. E vai trazer todas as informações, tá bom? Com todos os elementos das ervas, tudo mais que você precisa pra utilizar. E aqui, né? Outra erva fácil de encontrar aqui, que é o orégano, né? A gente tem em casa, usa na cozinha, né? Usa pra fazer comida. Quem faz pão ou pizza, né? Usa também bastante orégano. E por último, cravo. O orégano, ele serve pra tratar fluxo intenso também. Ele serve pra tratar... Deixa eu botar aqui. Ele serve pra tratar problemas de infecção. E o cravo, né? Que ele vai servir... Pra tratar... É... Cólicas, né? Ele é muito potente na relação da dor. Muito mesmo. Outro dia, eu estava aqui com um pouquinho de dor no estômago. E eu tomei... É... Um pouquinho da extintura de cravo. Foi muito incrível como... Passou praticamente na hora. Praticamente na hora passou a dor. Tá? E aí o cravo é muito bom. Ele também... É... Ajuda, né? A trazer esse processo também de... De... Regular o fluxo. E aí... Agora a cachaça, né? Aqui no caso, como eu falei pra vocês, eu tô usando a cachaça. Mas vocês podem usar também o... O álcool de cereais. E aí a cachaça tem que ser a mais simples possível, né? A mais artesanal possível. Eu encontrei essa daqui, é bacana também, mas... Porque foi... Ai, gente, tá furada aqui. Vou tirar daqui. E aí aqui agora, ó... Dá uma sacudida. Que é pra justamente, né? Dá uma agitada aqui e já ir saltando... As propriedades aqui, tá? E aí o que eu faço, né? Aqui pra mim... No começo, né? Que eu... Não sabia de todas as ervas, né? Não... Não conseguia... Identificar. Aí aqui eu coloquei... Né? Eu colocava o nome... A data que eu fiz, tá? Olha que essa daqui eu fiz... 5 de setembro de 2021. Já vai fazer um ano que tem essa cintura. Essa de cravo também foi na mesma época. Deixa eu ver outra. Não, essa não. Essa é mais recente. Essa daqui também. E aí eu coloco... No caso, né? Pra quem não consegue identificar... É bom colocar o nome, né? De todas as ervas que foram aqui. Aqui no caso é o mix, né? Então, essa daqui é a tintura mãe. Que é uma tintura somente dela, né? E as tinturas de... Que são mix, né? Pode ser um mix, uma sinergia. Que são misturas de várias ervas. E aí aqui eu vou colocar um papel adesivo. Mas vocês podem fazer o que é que eu tenho hoje. Né? A data de hoje, 25. Na tintura... Aí eu vou botar aqui, sinergia. Cravo. Camomila. E a outra foi orégano. 25. 25. 2022. E aí, isso é o ideal. Justamente, né? Pra que a gente não saiba quando foi feita a tintura. Principalmente, saiba quais são as ervas que estão ali. Pra quem não sabe, identificar. Né? Então, é essencial que seja feito isso aqui. Mas aqui você pode utilizar um papelzinho. Também tem esse aqui, ó. Um papel que depois ele não vai sair, né? Deixa eu voltar aqui. Um papel depois que ele não vai sair as informações sobre a tintura, né? Porque aí depois você também pode perder essas informações. E aí, isso é essencial justamente pra você entender que tintura você tá usando. Tá? Então, eu coloquei aqui, não sei se dá pra ver, dá. Né? E aí, eu tinha esse papel, utilizei. Mas aí você pode pegar um papel comum e pegar uma fita adesiva transparente e colocar, é... Cobrir o papel todo e colocar no frasco pra que essa informação ela não se perca. E aí, agora, eu vou fazer o quê? Pegar essa tintura, colocar ela dentro de um lugar escuro, preferência um armário, né? Tem um armário próprio aqui, pra que eu guarde todo esse material. Dentro desse armário eu deixo essa tintura e vou lá, né? Por exemplo, uma semana, aí eu vou ir lá e dou uma mexidinha nela, né? Dou uma sacudidinha nela, ó. E vai fazendo esse processo até a tintura pra ser um processo de cura, né? Então, boa noite, Dani. Tudo bom? Então, esse... Oi, Nara! Então, esse processo de cura, ele pode levar de 15 a 30 dias ou até mais tempo, né? Depende muito da tintura. Boa noite, meu amor! E a tintura, por exemplo, essa daqui de chiamarelo, unha de gato e perroxo, ela tem... Teve um processo de cura. Pode ter um processo de cura mais rápido, porque... Obrigada! Porque ela tá... É... No formato de rasgado, né? Que é... Não é o pauzinho dessas ervas. Especialmente, ela é vendida em formato de pauzinho. E... É... Ela demora mais ou menos uns 30, 40 dias pra... Sair todas as propriedades, né? Então, a gente não tem como usar a... A gente vai tá tomando o álcool. É... Ou o álcool de cereais ou a cachaça. Praticamente, sem essa propriedade da erva utilizada pra fazer... O... A tintura. Seu! E... É... Essa daqui, como ela levou cravo, né? Ela poderia ter um tempo de cura até 15 dias. Né? Porque a... A... O orégano e a camomila são bem mais fáceis, né? Porque são flores, são folhas. E ela seria bem mais fácil de... É... De fazer o... De sair mesmo as propriedades dela, né? As propriedades terapêuticas. É, cachorro é que fala. Essa daqui gosta de latir. O vovô tá passando na rua, ela tá latindo. E mais, a gente tem o cravo, né? Então, o cravo, ele é... É... Uma florzinha, né? Que não abriu. Então, eu vim descobrir. São as descobertas, né? A gente começa a fazer as pesquisas. Começa a entender todo esse processo também, né? Então, quando a gente começa a entender... Fiz de cravo. Fiz de cravo pura. Mas essa daqui, ela tem cravo. Que é justamente pra tratar cólicas menstruais. E como a gente começa a entender esse processo, né? A gente começa a pesquisar. A gente começa a... Né? Se enveredar por tudo isso. A gente vai entendendo como funciona, né? Como funcionam as ervas. E pra minha surpresa, o cravo é uma flor que simplesmente não desabrochou. Né? Então, ela não desabrochou. Vai ficar gravada, assim. Espero que eu consiga deixar aqui. Eu acho que eu sei fazer isso. E ela não desabrochou. A flor que não desabrochou, né? E foi colhida. E colocada pra secar. Né? Então, o cravo, mesmo sendo uma flor, ela é muito durinha. Né? Então, de tanto que a gente fazer o chá dele, geralmente não cozinha. Mas o ideal é cozinhar ela. Ele, né? Não deixar um tempinho cozinhando ali o cravo. Pra fazer o chá. Então, a tintura vai ser a mesma coisa. Aqui, né? Recomendo que deixe mais ou menos uns 30 dias. Pra a propriedade do cravo também sair, né? Então, nesses 30 dias aí. Pode coar aqui. Porque ele tem muito farelinho, né? A tintura do cravo, por exemplo, pura. Eu deixei aqui. Né? Porque ele concentra lá no fundinho. Mas, esse daqui tem muito farelo. Então, o ideal é pegar um paninho voal. Não é daqueles que de cortina. É limpinho, claro, né? Pra fazer somente isso. É... E fazer o... Coar ela, a tintura, pra poder utilizar. Tá? E pra utilizar a tintura aí, aqui. Por exemplo, né? Eu mostrei pra vocês vários frascos. Que eles são transparentes, né? Eles são transparentes, é... Mas, eu deixo eles em um lugar. A de cravo é essa daqui. Tá vendo? Eu fiz já tem tempo. Fiz ano passado. Então, por isso que ela tá bem... Já tem quase um ano que eu fiz. Depende, Dani. Porque você vai colocar as medidas, né? Então, é... Eu coloco... Eu peço, geralmente, justamente pra trazer as medidas. Eu não uso, por exemplo, água em tintura. Eu não coloco água. Tá? Então, eu vou diluir ela no processo de uso. É... Por quê? Porque eu acho melhor fazer assim... Por conta de que a gente pode precisar, numa emergência, por exemplo, Utilizar ela pura, né? Vai num processo que você tá sentindo muita dor, né? Que tá sentindo muita cólica mesmo. E tá num processo, por exemplo, de... É... De sangramento forte, né? E pode utilizar a tintura ela pura. Né? Diluir... Em vez de diluir ela, colocar ela diretamente debaixo da língua e utilizar. Mas, no geral, eu faço a diluição dela na água no momento em que eu vou tomar. Então, eu não uso ela pura. Eu uso ela depois diluída na água. E aí, esses frascos, né? O ideal é que fosse um frasco âmbar, né? Que é um frasco assim, né? Eu... Algumas eu fiz, né, gente? Porque eu faço o reaproveitamento... Deixa eu ver uma que eu acho aqui. Pode ser até aqui, assim, tá vendo? Esse frasco aqui, verde. Que são frascos escuros. Que eles vão manter melhores propriedades. Mas, o ideal é que mesmo que você faça num frasco desse, você mantenha a tintura, mantenha o frasco guardadinho no lugar escuro, no armário. Porque, se você deixar ele exposto à luz do sol, né? Num calor excessivo, não vai ficar muito bacana, né? As propriedades, elas vão se perdendo justamente por isso. E quando, né, for você for usar, né? Pra quem vende também, acredito que deve saber, né? Que o ideal é utilizar frasco desse, né? Amba, frasco desse... Eu uso esse, já usei menores. Deixa eu ver se eu tenho um aqui menor. Esse aqui, ó. Que é gotejador também. Esse aqui, ele tá aqui. Tá vendo? Ele também é gotejador. Mas, esse aqui, ele tem 20ml, né? Então, ele, você vai usar, por exemplo, se você for, né, levar ele na bolsa, é mais tranquilo pra levar pra uma viagem, alguma coisa assim. Mas, se você não tiver a possibilidade de comprar esse aqui, é melhor, né? Porque ele é maior. Aqui tem 75ml. E aí, ele tem uma durabilidade, no caso, não é maior. Mas, assim, cabe mais. E aí, você vai saber, mais ou menos, quanto você consumiu no mês, né? O outro também te dá essa possibilidade, claro. E aí, você tem também esse bico aqui, ó. Que ele é gotejador. Tá vendo? E aí, ele vai também te dar essa possibilidade de medir a quantidade de tintura que você vai tomar no dia, né? Então, essa tintura, você pode tomar até 10 dias antes da misturação chegar. Porque, assim, não adianta, né, a gente fazer uma tintura dessa poderosa, por mais poderosa que ela seja, você tomar ele somente como um paliativo, na hora que a misturação chegar, né? A não ser que você faça por todo um processo, né? Às vezes, de estresse, de agonia, e a misturação desce, a cólica vem, não tem jeito. Então, aí, vai tomar naquele momento. Mas, o ideal é que a tintura, ela seja iniciada por 10 dias antes da misturação chegar. Então, você vai lá contar direitinho, né? Ou no aplicativo, ou entender como é que funciona seu ciclo, e você já sabe direitinho. E saber quando ela vai chegar, 10 dias antes, aí você começa o processo de todos os cuidados também, né, gente? E a gente pensa assim, pra mim, foi muito tranquilo. Quando eu tomei a tintura de uxia amarela, linha de gato, hiper roxo. E, na época, eu não tava fazendo muito, se eu não me engano, há um ano e meio atrás, eu não tava fazendo muito restrição alimentar. Restrição, né? Não, né? Assim, mas cuidando mesmo da minha alimentação. Né? Então... Mas, mesmo assim, eu consegui, né? Mas eu comecei a tomar 7 dias antes da misturação chegar. E aí, quando ela chegou, foi, assim, excelente o resultado. Justamente porque eu fiquei sem cólica nenhuma. Mas, existe todo um processo, né? Justamente que é o... Diz assim, o tripé da ginecologia natural, que é o nosso tratamento emocional, nosso tratamento da alimentação, né? E nosso tratamento também de movimentação do corpo, né? De trazer esse movimento por corpo, essa fluidez, né? Seja através de um exercício físico, seja através de uma dança, ou um esporte que a pessoa goste. Mas, é necessário também colocar em prática todas essas outras informações. Pra que a cintura, ela funcione de uma forma muito mais eficiente. E não seja só um paliativo na sua vida, né? Então, essa é uma das pequenas, assim, é uma modificação que é quando você começar com ela, né? Vamos dizer assim, eu precisei começar com a cintura de ervas para parar de cintir cólica e entender que a minha misturação não é um processo ruim, né? Então, às vezes, eu não vou te dizer que, ah, misturar é bom, misturar é maravilhoso, porque pra muitas pessoas não é, né? E justamente por esse... esse é um dos fatores, né? Muita cólica, desmotivação. Desmotiva você estar ali, né? Fazendo... deixando de fazer as suas coisas no dia a dia. Você tem que ficar aqueles momentos obrigatoriamente, né? Em repouso, porque a misturação também é um momento de repouso, né? É um momento de a gente deixar nosso corpo tranquilo, deixar nosso corpo repousar, deixar... ficar naquele processo mesmo de introspecção. Mas tem gente que gosta de dizer, não é preciso, eu quero, eu não tenho condição de ficar três dias ou quatro dias nesse modo parada, né? Mais tranquila, deixando o corpo repousar. Eu preciso, porque eu trabalho, porque eu sou mãe, porque eu tenho uma casa toda pra cuidar. E é também, né, nesse momento que a gente busca, claro, entender qual é o processo do nosso corpo também, né? E às vezes também pedir uma ajuda, dizer, olha aí agora, né? A uma amiga, a mãe, a irmã, ao companheiro, a companheira, e dizer, não, eu preciso de uma ajuda aqui agora, né? Mesmo que eu não consiga repousar de todo, mas eu consigo uma ajuda aqui agora. Então, essas informações todas que eu disse aqui agora, fazem parte também do tratamento, né? Desse tratamento que a ginecologia natural oferece pra gente. Dessa maravilha que, na verdade, né? Assim, é um tratamento, é pra vida. Porque, assim, é algo que você vai começar a fazer, realmente, e você não vai parar, porque você vai entender que é o melhor pra você, né? É o melhor pra você. Você vai começar a usar uma tintura pra curar cólica menstrual. Aí, quando você vê, você vai começar a usar uma tintura pra insônia. Aí, vai começar a usar uma tintura pra fazer cura de pequenas feridas. Por exemplo, alguém falou aqui que usar a tintura de arueira, né? A arueira é excelente pra curar pequenas feridas, né? Pra cicatrizar. Então, a tintura de ervas, ela também serve pra tudo isso, né? Então, usando na forma correta, ela serve pra tudo. E aí, essa tintura, né? Você vê que ela já tá, ó... Ela já mudou de cor. Tá? Branco já mudou de cor. Mas, isso não quer dizer que as propriedades terapêuticas delas já estão aqui. Das ervas, né? A gente vai deixar a pintadinha certinho. Pode usar dez dias antes da mensuação chegar. E, é... Ei, neguinha! Dez dias antes da mensuação chegar, você vai começar a tomar e ter esses cuidados também. Esses outros cuidados, com a alimentação e tudo mais. E aí, é isso. Quem quiser fazer perguntas, eu vi que teve algumas perguntas aqui. Eu vou tentar responder na medida do possível. Quem quiser colocar a pergunta também na caixinha, eu agradeço. Então, Neila, algumas informações, gente, eu vou passar no curso, na oficina, tá? Quantas gramas de cada erva você vai usar, quantas gramas de cachaça, né? Então, todas as informações, eu vou trabalhar com quem vai fazer a oficina, tá bom? Deixa eu só esperar um pouquinho aqui, a sua senhora. Ei! E aí, essas informações de quantas gramas das ervas, quantas gramas de cachaça, né? Elas vão todas estar no curso, tá? Na oficina, que eu vou fazer agora em junho, né? Que é a oficina sobre tinturas de ervas, para tratar a saúde ginecológica, né? Que já está com o e-book prontinho. O e-book, ele já está pronto. E vai ser, assim que a pessoa se fizer a inscrição, o e-book vai ser disponibilizado por e-mail, em PDF, tá? Até mesmo antes da oficina. Então, como eu faço a oficina, né? Como tem sido as outras oficinas que eu fiz. As pessoas que já demonstraram interesse, já estão com o nome na lista, e vão, ao realizar o pagamento, vai ser encaminhado o e-book por e-mail, vai ser adicionado num grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, nós decidimos uma data e um horário bacana para todos, né? A oficina online. Então, mesmo para quem é de Salvador, pode fazer a oficina online tranquilamente. Eu ainda estou esperando uma data. na casa do Beninho, né? Que tem uma cozinha maravilhosa, que é um lugar muito central, que é no Pelourinho. Eu acho que a maioria das pessoas que moram em Salvador sabe onde é o Pelourinho, né? E aí a oficina vai ser lá. Então, eles estão aguardando só uma data, agora em junho também, tá? E aí, essa oficina também, no caso, vai ter uma data mais fixa, porque é um lugar que eu dependo deles para me dar uma data. Mas a oficina online, a gente decide, todo mundo junto, qual a melhor data para realizar a oficina online. A oficina online, ela está de R$100, né? Junto com o e-book e a própria oficina, tá? E com suporte também no grupo do WhatsApp durante um mês, tá, gente? Então, não é terminou a oficina, acabou tudo. Você está com o e-book, às vezes você fica ainda com alguma dúvida. Então, a gente tem um suporte durante esse um mês, no contato do WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e que a gente vai trocando, inclusive, ideias, vai trocando informações. Faz a tintura, é o tempo também de fazer a tintura, né? De curar a tintura e mostrar, e dizer como é que está sendo o resultado, e dizer como é que está sendo, se está achando o material, se não está encontrando, onde é que a gente pode encontrar, onde é que a gente pode comprar, né? O frasquinho. Eu vou passar todas as informações também. As informações também, de onde adquiri o material, esse aqui, por exemplo, né? Então, são as tinturas, é um frasco que eu comprei em uma loja da Shopee. Então, eu vou passar para vocês, né? Todos os contatos onde eu compro. Venha, meu amor, fazer. Então, Neila, não é que eu não recomende, eu não faço, né? Porque, assim, eu geralmente diluo a tintura no momento em que eu vou ingerir, né? E aí, por exemplo, se eu quiser, ou se eu precisar, urgentemente, a gente vai passando por um processo de muita dor. Seja lá de cólica, seja essa semana mesmo, eu estava com a dor no estômago. E com muito gás, muitos gases também, né? Essa tintura também é que vai servir para isso, né? Porque ela tem a camomila, ajuda muito a eliminar os gases. O próprio cravo também. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e diluí, porque eu não estava com a dor intensa que eu estivesse morrendo. Eu diluí 30 gotas da tintura de cravo em 100ml de água e tomei, né? Foi assim, e não é, assim, para quem utiliza a tintura, sabe da sua potência, né? Da sua potencialidade. E foi praticamente questão de 12 minutos. Eu estava sem dor nenhuma, né? Mas se uma pessoa está passando por um processo de uma dor muito intensa, que não consegue, né? Pessoas que têm endometriose, sabem do que passa. Eu nunca tive, mas eu conheço, tem uma irmã que ela tem endometriose, o irmão da minha roça. E que ela já passou de dores de desmaiar. Então, uma pessoa é assim, por exemplo, se ela for usar a tintura, ela pode pegar algumas gotas, 10 gotas, né? Porque é muito forte. Colocar debaixo da língua, né? Então, aqui ela não vai estar diluída. Ela vai ter o funcionamento de uma forma muito mais rápida do que se ela estivesse com água. Então, justamente por isso que eu não uso com água, para ter essa oportunidade, ter essa disponibilidade, na verdade, de utilizar ela de uma forma mais concentrada. Vem a Nara fazer, vem a Renatinha. Obrigada, que bom que você gostou. Sim, Nara já fez a oficina. Vamos fazer a outra agora, individual, né? Essa oficina de tintura de ervas, no momento, eu não estou fazendo individual. Mas, né, quem sabe numa próxima, e também estou pensando em gravar, né? Justamente para ter essa disponibilidade imediata de acesso às informações, tá? Mas ainda é um projeto de gravar a oficina toda e colocar numa plataforma em que as pessoas possam acessar de uma forma mais imediata, né? Comprou a oficina, acessou o e-book e acessou as informações, né? Com a feitura mesmo da tintura. Mas ainda é um processo mais adiante. E aí, é um pouco disso, né? E essa aqui, aí eu vou passar todas as informações também na oficina, né? Como secar, como colher, como secar erva, como escolher. Uma erva também, né? Em feiras livres, em mercado. Essa orégano mesmo, eu comprei no mercado. E ele está excelente. Porque você vê mesmo que ele está praticamente mantendo mesmo as características dele, né? Verginho, um cheiro muito bom, muito presente. E a camomila também. Essa camomila está excelente, né? Eu comprei numa casa de produtos natais. Mas aqui, porque acho que vocês não dão pra enxergar direitinho. Mas tem partes dela que ainda está bem verdinha, bem amarelinha. O cravo também está excelente. Você abre, você sente o cheiro, né? Então, aí você abre e sente o cheirinho dele maravilhoso. Então, são processos que são importantes pra gente fazer a tintura, né? Então, os frascos também, né? Todo o cuidado que ele tem que esterilizar antes de utilizar. Então, todo o material tem que estar esterilizado, tem que estar limpo. Tem que ser apropriado e direcionado pra fazer a tintura. Então, a importância também de preservar o meio ambiente, né? Porque a gente está reciclando o material. Infelizmente, o único que a gente não vai poder reciclar é esse aqui. Mesmo assim, né? A gente recicla porque eu já estou utilizando esse frasco aqui há uns três meses. É o mesmo frasco. Então, eu não vou pegar outro pra utilizar. Eu estou sempre pegando esse aqui. Então, ele vai durar até, né? Quando eu quiser ou até, não sei, né? Se quebrar alguma coisa assim, claro. Mas, a durabilidade dele é excelente. Então, tudo isso, esse entendimento que a natureza merece o nosso respeito. A gente tem, por exemplo, pra colher uma erva, a gente não precisa colher tudo, né? Então, com galhinho, esse aqui mesmo, acho que foram uns dois ou três galhinhos da alfazema. Eu consegui todas essas folhas. Tem outra também aqui de... Aqui de algodão, né? Folha de algodão também. Então, pra algumas folhinhas eu consegui, né? Fazer, ter esse pote todo. E aí, é... O que eu vou utilizar daqui é muito pouco, né? Então, não é necessário eu pegar, tirar vários galhos que eu não vou utilizar. Então, esse respeito pela natureza, esse entendimento de que a natureza precisa respirar também, né? Precisa estar ali pra justamente trazer essa produção novamente pra gente, né? Então, não tirar de forma exagerada. Eu tenho aqui mesmo vários pezinhos de planta. Eu vou tirando aos pouquinhos, né? Quando as pessoas, às vezes, vêm aqui pedir alguma coisa, eu tiro só um pouquinho. Eu digo, olha, essa é nesse momento aqui. Então, se você precisar demais, você volta pra buscar. Porque, às vezes, a pessoa não vai utilizar, vai jogar fora. Ou não sabe como secar, vai deixar estragar. E aí, esse momento que a gente tem que entender também que a natureza, ela tá ali pra ser respeitada, né? E, na verdade, ela tá, vamos dizer assim, pra nos servir de alguma forma, né? Porque ela tá ali disponível. Mas, ao mesmo tempo, ela depende da nossa consciência. E é claro que a gente não é nenhum devastador do meio ambiente, né? Muito pelo contrário. As pessoas que trabalham com as ervas, elas vão ter esse entendimento perfeitamente. Mas, é sempre bom a gente ressaltar, né? Trazer essas informações. Até mesmo que a gente possa dizer pra outra pessoa, olha, não tire muito, tenha cuidado. Se você conseguir tirar um galinho, você planta ele novamente. Justamente pra que traga outras pessoas possam também se beneficiar, né? E aí, sempre, às vezes, a gente também, quando alguma pé de maria preta, por exemplo, dá muito. Eu sempre corto, ofereço algumas pessoas aqui, porque eles, além, eu faço incenso, mas serve pra fazer xarope, serve pra banho. Então, sempre que eu corto, quando eu corto, eu ofereço pros vizinhos ou pra alguém, né? Que tá precisando. E é essa importância, né? Dessa troca, de buscar também os mais velhos, né? De ter esse entendimento que essas pessoas, elas vão te acolher, elas vão te ensinar, né? Porque elas têm muito mais experiência que a gente. E que esses saberes, eles são nossos, né? E aí, quando eu digo nossos, também, eu digo esses saberes vieram das pessoas indígenas, né? Eles vieram das pessoas negras. E aí, quando a gente, inclusive, era uma coisa pra ter falado, acabei indo aqui, né? Quando a gente vê essa super recomendação, cuidado com a erva tal, cuidado, não tome, não tome chá exageradamente. É também essa relação, né? Do racismo batendo forte, né? Porque quando a gente fala sobre tudo isso, a gente sabe a quem a gente se direcionar. E aí, quando a gente vê, inclusive, médicos que não entendem, não utilizam as ervas e dizem que você tem que ter cuidado. Então, procure a recomendação médica. Na maioria das vezes, os médicos, eles não entendem ou não querem fazer o tratamento através das ervas, né? Então, como eu falei antes, querem utilizar anticoncepcional, né? Para as mulheres. E a gente está sempre ali tentando resistir, mas a gente quer resolver nossas questões. Porque ninguém quer sentir dor, ninguém quer ficar sangrando, ninguém quer ficar com cólicas incapacitantes. E a gente acaba cedendo, justamente porque a gente não tem conhecimento sobre tudo isso, né? Sobre toda essa maravilha, a gente não tem conhecimento, nem tem autonomia sobre o nosso próprio corpo. Porque eu não acredito que uma pessoa que não tem, que não menstrua, ela vai entender qual é o processo de menstruar. Às vezes, até as pessoas que menstruam, elas não entendem porque não passam pelo mesmo processo que você está passando, né? Às vezes, a cólica é muito forte, vai dizer que é frescura. Ou que você está exagerando, né? Ou que não é isso tudo. Então, eu já passei por isso e eu sei, tá? E já passei por isso com homens, com mulheres, de dizerem que eu estava exagerando, que não era tudo isso. De eu ter que ir trabalhar, porque eu não podia, né? Ficar em casa, ou às vezes eu ficava metade do dia em casa e tinha que ir trabalhar por outra metade, justamente pra não perder emprego. E também não passar por uma pessoa que estava ali sobrecarregando meus colegas, né? Porque a gente diz ainda que a gente está ali com frescura e sobrecarregando os outros. Enfim, aí é todo esse processo que a gente vai passando, vai entendendo que quando a gente começa a utilizar as ervas, começa a buscar todo esse entendimento, a gente vai saber de onde esse conhecimento veio, né? De quem trouxe todo esse conhecimento até hoje. E se a gente for pensar, por exemplo, que medicamentos, eles são construídos na base do experimento, então, tudo que forneceu fomos nós, né? Foram os indígenas, foram homens e mulheres negros, foram as parteiras, as benzedeiras, as rezadeiras. Então, essas pessoas, elas cunharam, né? Elas pegaram esse conhecimento, elas testaram essas ervas, elas entenderam pra que cada erva funciona, né? Através de testar no próprio corpo, né? E foram passando adiante, foram passando adiante. E isso é muito importante a gente entender por quê? Porque a gente não precisa depender também tanto do outro ou da outra para nos tratar, né? Então, a gente pode também fazer nossa pesquisa, né? Eu tô aqui vendendo minha oficina, mas eu posso dizer a vocês tranquilamente que vocês podem ter autonomia sobre o conhecimento que vocês querem adquirir, né? Então, assim, eu adquiri meu conhecimento através de pesquisas, através de outras pessoas, através de trocas, mas principalmente é através, né? Através do meu terreiro, claro. Se isso, eu com certeza, hoje eu não estarei aqui. Através da minha mãe, né? Através da minha avó, através das minhas tias que faziam aqui, até mesmo lavando as roupas dos nenéns, né? Com... fazendo... esqueci o nome agora, mas... Fazia, né, lá um macerado daquelas ervas ali, lavava as roupas e funcionava até mesmo com um... um cheirinho, né? Para a roupa, principalmente dos nenéns, né? Então, minha mãe, que a gente estava aqui, às vezes, né? Vários problemas econômicos mesmo, a gente não tinha dinheiro para comprar um café. Então, as ervas aí que estavam aqui no quintal, a gente fazia um chá, fazia, é... Isso, coarar, né? Coarar nas ervas, mas tem outra. Eu tenho até aqui agora, eu tenho ela plantada, mas acabei esquecendo o nome. Mirra e pate chulim, lembrei. Pate chulim que a gente tinha aqui. E aí, macerava aquele pate chulim e colocava nas fraldinhas, colocava nas roupas dos bebês e aquele cheiro maravilhoso daquelas roupas secando, né? Eu era pequena, mas eu lembro. E aí, essas coisas a gente vai retomando, né? A gente vai entendendo a partir de todo esse processo. Então, esse conhecimento, ele está dentro de cada um de nós, né? Cada um que utilizou das ervas, cada um que a avó utilizou, que a mãe utilizou, que está dentro dos terreiros de candomblé, né? Utilizando as ervas. E aí, todo esse processo, ele vem. Mas também vem do nosso autoconhecimento, né? De testar, porque se eu não pegasse o chiamarelo, linha de gato e perrocho pra fazer a tintura e testar em mim mesmo, eu até duvidaria de outra pessoa que me dissesse, né? Funciona. E aí, a gente, às vezes, pra parar de duvidar desses conhecimentos, pra parar de duvidar que funciona, né? Porque a gente, às vezes, não duvida de que o medicamento alopático, ele funciona, mas a gente duvida que as ervas funcionem, né? Então, a melhor coisa que a gente faz é a gente testar em nós mesmos. Ter essa autonomia também, né? A construção dessa autonomia, a construção desse conhecimento. E aí, é isso que eu indico pra vocês, mas indico também que faça a minha oficina. Eu acho que é um passo muito grande pra vocês terem essa autonomia, porque dentro do e-book, na oficina também, né? Eu explico todas as informações, pra que serve cada erva, quais são as propriedades terapêuticas, pra que cada tintura, qual é o tempo de cura, né? A quantidade que você vai utilizar, a posologia, né? A quantidade. Então, tudo isso eu ensino. E, além do mais, né? Pra quem quer comercializar também, eu vou dizer, né? Como, onde comprar, né? O material, os frasquinhos, onde comprar, como fazer uma etiqueta, quais são as informações que tem que vir na etiqueta, né? E todas essas informações vão vir no e-book. E eu agradeço demais, né? Vocês que estiveram aqui até agora, que participaram da live, que trouxeram, inclusive, essa primeira live que eu fiz como terapeuta, né? Da ginecologia natural, eu já tinha feito... Aliás, não, eu só fiz uma live aqui, que foi sobre incenso natural, mas falando, direcionando justamente para a ginecologia natural, para a primeira live. Espero que sejam muitas, né? Eu ainda fico um pouco... Na verdade, eu tô um pouco sem tempo pra fazer, mas eu vou tentar fazer, pelo menos, de 15 em 15, uma live sobre alguma informação, sobre algo, né? Trazendo ou relacionado à tintura, relacionado à utilização de algum chá, ou mesmo tratamento de cólicas menstruais, que é bem recorrente, né? Eu atendo muitas mulheres com questão recorrente, com cólica menstrual, com sangramento excessivo, né? Várias outras questões, né? E eu vejo que é recorrente essa questão das cólicas. E também algumas perguntas, né? Que me vêm, às vezes, no direct, justamente para esse tratamento de cólica. Então, é algo que realmente nos pega de jeito, né? É algo que traz ali pra gente essa relação de resolver, entender como é que funciona e resolver todas essas questões. Então, é isso, gente. Quem quiser participar da oficina, né? Já pode adquirir e já vai receber o e-book por e-mail. E só entrar em contato comigo ou através do direct, aqui mesmo no Instagram, ou através do link também, que tem ali na bio, né? Na biografia aqui no Instagram. Acessa o link. Lá tem um link para o WhatsApp. Você não precisa nem me adicionar como contato. Basta clicar no link e você já vai direto falar comigo no WhatsApp para tratar várias questões, né? Para participar da oficina agora, que está aberta, né? Que é a oficina de tintura de ervas para tratar saúde ginecológica, como outras questões também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live aqui gravada. E aí, quem quiser assistir, quem chegou no finalzinho, né? Chegando agora, quiser assistir, depois a live vai ficar gravada. Tá certo? Agradeço demais. Beijão. E até a próxima. Tchau. Tchau.